Música Fala rapaziada beleza Wolf X Trevindus a mais um vídeo E bom pessoal hoje temos aqui Normalmente com a série de Minecraft O filme E bem pessoal mano Eu queria agradecer a todo mundo que veio apoiando Minecraft O filme Tô ficando bem feliz com o feedback de vocês Eu tô de estilo Eu queria tacar minha skinzinha de lobo Nunca te pedi nada Eu queria minha skinzinha Mas bom eu queria agradecer a todo mundo que veio apoiando a série Muito obrigado por todo mundo que apoia Deixa o like Deixa o favorito Apoia mano Sério muito obrigado mesmo Vocês são fodas demais galera Beleza Então se você curte Minecraft O filme galera E quer mais um episódio hoje aqui no canal Se a gente chegar a 10 mil likes Temos um episódio aí A 6 e meia também de Minecraft O filme Beleza Prometido aqui em vídeo galera Se chegar a 10 mil likes A gente posta aqui Até 6 e meia Até 6 horas mais ou menos Aí eu vejo se eu posto ou não Até 6 horas Até 6 e 15 Temos que ter batido 10 mil likes Beleza galera Então é nóis Bom Nossa tem uma bia ali mano Caraca Será que conseguiu matar ela? Isso Se as ações douradas Deixa eu ver se eu consigo Nossa 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 Matei 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 Lol Consegui matar velho Mas bom galera O que que aconteceu no ultimo episódio? Ixi Travou No ultimo episódio eu descobri Galera Descobri Não Vocês me contaram que o caso Tinha uma base secreta Junto com o Pock E com a Miss Né galera Bom Em alguns episódios atrás Também me contaram Que o caso tinha um espião Na base do Resendível Então o caso Ele tá todo pimposo Ele tá todo todo Ele tá achando que ele é o todo do todo Ele tá achando que ele é o zika da baladinha Ele tá achando que a baladinha que a gente frequenta Ele é o dono Tá se achando muito Tá se achando muito pimposo Bom Eu quero Mano Eu tô deixando essas placas aqui pro Resendível Que na hora que ele lê Mano Ele não vai ler tipo assim de boa Eu acho que ele vai ler Ele vai cair duro pra trás Tá ligado? Quando você cai duro no chão E fala Morri E para Amor E só para Só para Só aceita mano Só aceita Tá ligado? E eu acho que o caso vai ficar Mais ou menos O caso não né O Resend Vai ficar mais ou menos assim Ou também não né Ou ele dê risada galera Porque ele também Mano Ele ganhou a guerra lá né Ele destruiu totalmente a base do Cássio né Então caraca né Ele tipo Mano Rebentou com tudo lá né Mas bom Vamos deixar Na verdade não Não vou deixar em plaquinha não Não vou deixar em plaquinha galera Quem me atacou? Quem que foi o filho da mãe que me atacou? O que que eu vou fazer galera? Bom Galera Vamos Assim O Resend Ele é muito ocupado Por isso que às vezes é meio difícil de trazer ele pra canal Tudo mais Entendeu? Ele grava muito vídeo Ele tem muito compromisso Sempre tá viajando Mas bom pessoal Se esse vídeo sim pegar uma meta boa de likes Eu consigo chamar ele Eu falo Pedro Olha isso mano Olha o tanto de gente que quer que eu te conte o negócio Sério Então mano Cola aí no vídeo tudo mais Isso aqui é muito importante mesmo Eu preciso te contar uma coisa Ok? Então pessoal Se vocês puderem mano Deixar o máximo de like Deixa eu ver Pra ele ver mano Que isso daqui é sério mesmo Que eu quero contar pra ele mano Que eu quero ser o espião dele Pessoal Por favor mano Deixem aí embaixo Ok velho Porque eu vou agradecer demais vocês Vocês não fazem ideia galera Sério Vocês não fazem ideia mano Sério Bom É Eu precisava fazer algumas coisinhas Tipo De máquina mesmo Precisa começar a fazer as minhas máquinas Porque eu tenho muita pouca coisa ainda né velho É complicado Vamos fazer as Iron Force Vamos por aqui Fornace Eita Sem Forn Caraca Como que chama Fornace Deixa eu ver essa daqui Nossa É Fornace É Fornace Meu Deus Tá Vamos fazer essa daqui então Cadê meus Irons Caraca Eu tenho dois Irons É o que mano Cadê os Arons que eu peguei no rolezinho Cadê Ixi Aqui que eu tenho alguns A gente vai dar certinho Vai dar certinho Pra gente fazer o que a gente quer fazer velho Deixa eu tirar esse negócio aqui Que eu tô com uma touca escrota Vamos esperar esquentar Então vamos começar a fazer nossas coisinhas Que a gente tá mano Muito sem nada Tipo assim Em relação a máquina Tá velho Tô muito sem nada Eu queria começar a fazer uma jetpack já Queria começar a fazer várias e várias coisas Pra gente ficar bem forte Entendeu Vamos lá Esquenta 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 Filho da mãe Esquenta Filho da mãe Esquenta Esquenta Ganda Camelo Vai 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 Falta mais um de cada Mais um de cada Mais um de cada É com ouro Como que é Será que eu tenho oito ouros Eu tenho três ourinhos aqui E cadê os meus ouros Do Do rolezinho passado Não peguei Caraca Eu sou meio buta Meio Tá Vou fazer aqui Beleza Aqui Beleza Aí coloco aqui no meio E o que Ih O que que é isso Velho Viram microondas É o que Mano Dá de esquentar Alguma coisa Nisso daqui Dá de esquentar Mesmo Deixa eu ver Vamos ver Não Não dá Caraca Não Entendi Mas ok Não entendi Não Entendi Fiquei abismado Bom Então Velho Não deu pra fazer Nossa arão furnace Infelizmente Também não dá pra fazer A nossa Golden furnace Que tá bem Sei lá Vampiro Me morde Vampiro Me morde Isso 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 Boa Boa Fui mordido Fui mordido Galera Fui Mordido Boa Boa Galera Boa Oh My God Oh My Godness Ui Que delícia Que delícia Que delícia Eu não posso morrer agora Eu não posso morrer agora Se eu morrer agora Eu perco a mordida Eu perco a mordida Se eu for morrer agora Calma 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 Não posso perder a mordida Não posso perder a mordida Fique em casa 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 Fica em casa, 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 fica em casa Caraca, não posso por essa mordida, galera Que se eu voltar a virar vampiro nível 4 Eu fico forte pra caraca, galera Mas é isso aí, galera Conseguimos recuperar a nossa mordida E, velho, eu vou dar um jeito de conversar com o Rezende De contar tudo isso pra ele, pessoal Então, mano, falem isso pra ele Que eu preciso conversar com ele, beleza? Que é nóis Então, é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Se você curtiu, já sabe Deixa aquele like por aí embaixo Que é super importante pro vídeo É para o canal, beleza? Hoje vamos ter mais um episódio de Minecraft Eu ia falar Minecraft 5 De Minecraft o filme Se vocês quiserem Então, mano, se você quer, por favor Apoie o videozão aí embaixo com o seu like E com o seu favorito pra eu saber se vocês realmente querem, beleza? Que se chegar a 10 mil likes Até a sexta-tarde a gente começa aqui, beleza? Mas, então, é isso aí, galera Eu vou ficando com o vídeo por aqui Espero que vocês tenham curtido Aqui embaixo tem o meu Twitter O meu Instagram E o meu Snapchat Então, me segue lá também Que é muito importante E é nóis, beleza? Então, é isso aí, galerinha Mano, vamos tentar chegar aos 12 mil likes No dia aí, beleza? Que é nóis Então, é isso aí Um beijo Um abraço E tchau 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 E tchau